Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito que a gente tá chegando aos 17 mil fucking inscritos aí mano. Bora aumentar essa família Nunes e enfim né. E já me segue, já me segue no Instagram não, já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final. Vocês não vão se arrepender, tem fotinho minha sim, fotinho com a amiga e a Duda sim, altas poses, altos stories e tudo mais. Enfim, todos os links estão na descrição pra quem quiser saber outras redes sociais, tipo TikTok né e tudo mais, é nóis tá gente. Quem tá chegando agora e não tá entendendo nada, tá pensando tipo, putz, que pariu mano, que porra é essa né. Mas enfim, esse é meu jeito ninja de ser. Mas hoje eu quero falar um pouquinho, não sei se é sério, mas é um recado que eu gosto de passar aí todas as Páscoas né mano. Ou quase todas as Páscoas né, desde que eu me entendo como youtuber né. Enfim galera, eu tava dando uma olhadinha né, porque a Duda também quer ovo de Páscoa né. A gente tem aquela mania né, de comprar o vinho de Páscoa um pro outro. Na verdade ano passado não rolou porque teve uma pandemia e fechou tudo, enfim. Enfim, então esse vai ser a nossa literalmente primeira Páscoa que a gente vai conseguir ter acesso a ovos. Mas enfim, primeira coisa. Cara tá tudo caro pra cacete mano, tá caro pra garai tá ligado. Mano, eu nunca vi, gente um ovinho, assim ó normal, sei lá mano, aquele não precisa nem ser de um. Assim ó, o que vocês sabem, aqueles kinder ovo de que vem brinquedo, não é kinder ovo como é que é. Sei lá mano, aqueles ovo de brinquedo, cara aquilo tá 70 conto mano, 70 conto. Tem muita coisa melhor pra comprar do que gastar 70 conto com ovo de Páscoa minúsculo. Que não vai aproveitar nada daqueles daqui, sei lá mano a marca daquilo. Mas me patrocina aí alguém é o ovo. E eu sempre digo mano, assim ó. Ah, mas eu não vou ganhar chocolate. Gente, chocolate não é tudo nessa vida mano. Vocês tem que entender que a Páscoa né, é uma data que foi criada pro comércio mano. Porque não tem significado nenhum, tá ligado? Tipo, o coelho que bota ovo. Mano, coelho não bota ovo. Primeiramente, aula de biologia aí gente. Parabéns, se você não sabia, coelho não bota ovo mano. Coelho é um parto normal, sai o coelhinho ali e tipo... Mas não bota ovo mano, pelo amor de Deus. Não fiquem pensando que coelho bota ovo. E cara, tipo, não cobrem a família de vocês mano. Porque realmente tá caro e quem ganhar tem que agradecer. Mas se tu ganhar uma caixa de bombom, tu tem que agradecer a tua família mano. Porque realmente tá muito caro, beleza? Então não fiquem tristes e chorando. Tipo, ah, não vou ganhar Páscoa, eu não vou ganhar ovo, eu não vou ganhar não sei o que. Cara, se tu ganhar um bombom, uma caixa de... Mano, eu adoraria ganhar uma caixa de bombom mano. Tá barato, é bom. Tem um monte de coisa, se ganhar uma barra, um bombom. Se não ganhar nada também gente, é uma data, beleza? Não fiquem chateados porque realmente as coisas estão caras. Então, tipo, o pai e a mãe de vocês e tal. Se não tiverem condições de comprar alguma coisa assim. Mano, só agradece por ter uma comidinha na mesa mano. Eu fui olhar porque, tipo, eu e a Duda a gente trabalha. Então a gente tem condições de pelo menos dar um ovo de Páscoa um pro outro né. Então eu já comprei o da Duda, cara, foi caro pra cacilda mano. Literalmente, eu não compraria. Mas eu sei que a Duda vai gostar então dessa coisa. Então eu fui lá, eu comprei e tudo mais. Parcelado. Mas enfim, a gente vai fazer essa troca aí. Mas se dependesse só de mim mano, eu não compraria. Se bem que eu me dei uma Páscoa também né. Mas é que, enfim, é hipocrisia né gente. Mas enfim, eu me dei porque eu, eu ia falar que tenho condições, mas eu não tinha condições de comprar aquilo. Mas enfim, eu, digamos que eu tenha condições, graças a Deus, de comprar. Então eu me dei um ovo de Páscoa também e um pra Duda. E só, mas gente, não compraria mano. Eu não compraria porque tá muito caro. Literalmente um dinheiro, poderia ser investido muito mais. Mas por exemplo, um ovo tem 160 gramas. Os mais baratinhos ali, 40, 50 reais. Ah, uma barra de chocolate que custa 4,99. Nelgen Bauer, enfim. Ou 5, 6 se for malacta e tal. Custa entre 4 e 6 reais. 120 gramas. Agora tu compra duas barras da 12 pila. Em vez de gastar 60 conto no ovo, tu vai ganhar muito mais chocolate mano. É só vocês pararem pra pensar mano. Vocês podem comprar uma forma. Comprar duas barras de chocolate, derreter, botar no formato da forma. Enrolar e vai custar mais barato. E vai vir mais chocolate do que vocês comprar um ovo. Mano, é isso que eu fico pensando mano. O bagulho tá custando ouro mano. Ovo de Páscoa é ouro mano. Não é possível. Cara, não é possível. Daí vem umas embalagens desse tamanho assim. E o ovinho desse tamanho dentro mano. Tá de sacanagem né. Tá de sacanagem comigo mano. Ou então eles botam uns brinquedinhos bem bestas pras pessoas querem comprar, tá ligado? Ah, eu comprei esse aqui do Kinder Wastens Ringans. Que venham um papel, sei lá mano. Pra te pintar. Mano, é exatamente isso mano. Mas tento conquistar as pessoas, as crianças com propaganda. Nossa, esse ovo de Páscoa ele vem em uma miniatura do não sei o que. Que não vai servir pra bosta nenhuma. Daí as pessoas querem. Ah, eu quero. É. Tipo, eu não vou dizer que não é legal. Por exemplo, o Jubileu mano, nasceu de um ovo de Páscoa. Então eu agradeço o Jubileu na minha vida. Ih, Jubileu. É nóis. Deixa o like pelo Jubileu aí. Mas enfim, esse é o recado que eu queria deixar na Páscoa. Mano, aqui tá tudo caro, bagaraio. Se vocês ganharem, agradeçam os pais de vocês. Porque realmente tá caro mano. O negócio assim ó, não é de brincadeira. A gente tá ainda numa pandemics né. Então vocês sabem por causa daquele vírus que a gente não gosta de falar muito o nome né. Então tudo tá encarecido. Tá absurdo de caro. Então se tu ganhar qualquer coisa mano. De Páscoa, agradece do fundo do coração mano. E se tu não ganhar nada, é só tu agradecer por ter uma comida, um cafezinho de manhã cedo na tua mesa. Porque realmente, isso é melhor que qualquer ovo de Páscoa. Enfim, eu tentei passar uma mensagem aqui. Barra reclamação, que tá tudo caro, bagaraio né. E é isso gente. Não tem mais muita coisa o que dizer né. Se vocês ganharem Páscoa, depois vocês me digam. Digam o que vocês ganharam. Se vocês ganharam uma caixa de bombom. Se vocês ganharam nada também, me digam. Não falam, Rafa, eu não ganhei nada, mas foda-se. Eu amo a minha família, eu amo o jeito que a gente vive e tudo mais. Porque Páscoa não é tudo. Tem muita coisa em jogo mano. Quando vocês crescerem, vocês vão entender o que eu tô falando mano. O bagulho custa caro, bagarai mesmo. Realmente. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouco diferente. Então, mais uma vez, eu agradeço quem chegou até aqui e comenta. Ovo de Páscoa vale ouro. É isso aí mano. Ou bota, ovo de Páscoa é ouro. Usem a criatividade, mas escrevam qualquer coisa aí. Então era isso. Deixa muito like. Se inscreve no canal, a gente tá chegando aos 17 mil inscritos. E é isso aí mano. Então deixa o like. Valeu, valeu e fui.